Líderes de vários países se unem para ajudar o Líbano após a explosão que destruiu o porto de Beirute. O país enfrenta uma grave crise política e econômica que se agravou com a tragédia. Navios virados, pilhas de destroços e toneladas de grãos que estavam armazenados em silos podem ser vistos no porto de Beirute dias após a poderosa explosão que destruiu o mar importante da cidade. Hoje, vários jornalistas acompanhados por membros das Forças Armadas do Líbano passaram ao redor do porto para testemunhar a devastação causada pela maior tragédia na história da cidade de Beirute, que matou 158 pessoas e deixou mais de 5 mil feridas. Vários países estão se mobilizando para enviar ajuda operacional e médica. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve fazer uma teleconferência com o presidente do Líbano e outros líderes mundiais neste domingo para discutir ajuda ao país. Três grandes aeronaves dos Estados Unidos estão a caminho do Líbano para entregar equipamentos, comida, água e pessoal médico. França, Alemanha e outros países europeus também estão se mobilizando. E o clima de tensão aumentou hoje. Fim do Líbano e Palestinian.